Um abração pra você, chegando aqui com mais vídeo pra você e mais fornecedores aqui de Torintama. Pessoal, trazendo aqui a doce elegância que está aqui, galera. Olha só, blusas, crópedes, a gente tem aqui pra você o preço de 14 reais. Qualquer blusa é 14. Pessoal, qualquer blusinha aqui, ó, 14 reais, beleza? Olha só as estampas aqui, tem ela lisa também, beleza? No viscose, a gente tem pra você o preço de 14 reais, qualquer blusa, né? Puxa, está quanto? 14 também? Pessoal, 14 reais também aqui, ó, o short, beleza? Esse fornecedor está aqui, que tecido é esse? Crepinho, é isso? Pessoal, tecido crepinho aí, esse short. A gente tem pra você o preço de 14 reais também. Olha a variedade aqui, ó, pra você. Faz entrega em excursões, né? A partir de quantas peças? 10 peças. Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Pessoal, nas excursões, esse fornecedor está fazendo entrega aí nas excursões. Olha só, lá no padrão aí, então, pra você, desse fornecedor, beleza? Pessoal, está aqui, então. Olha, deixa eu trazer aqui esse contato. Você quer seu também? Seu também, né? Olha só o conjuntinho aqui, pessoal. 14, 14. Pessoal, 14 e 14 reais esse conjunto aí. A saia aqui, está de quanto? 30, 30 reais, é isso? Blusa, 14. 14 reais, saia longa aqui, é o preço de 30 reais, beleza? Deixa eu trazer aqui esse contato aí, ó, pra você. E a gente está aqui, então, trazendo pra você a doce elegância. Olha só aí, no Moda Centro de Santa Cruz também, não é isso? Está aí, então. E também aqui no iShop Toritama. Olha só, 0819-9497-6088. E o 9376-9778. Está aqui também, está no Instagram também, não é isso? Galera, saem, então, esperando você com essas ótimas mercadorias. blusas ao preço de 14 reais, a gente tem aqui pra você, no iShop Toritama, esperando você aqui. Pede essa mercadoria, porque aí faz entrega nas excursões aqui em Toritama e Santa Cruz. Não é isso? Valeu? Vamos aqui, galera. Trazer mais fornecedores, então, pra você, mais um fornecedor já nesse vídeo aí, então. Beleza? Olha só, galera, trazendo aqui, então, mais fornecedores pra você aqui da feira de Toritama no iShop, trazendo aqui a pole do... Pessoal, esse fornecedor está aqui esperando você. Vecidos longos, 35 reais. É isso? 35 reais, pessoal. Olha só, lá, aquele macaquinho ali, está o preço de 25 reais. 25 reais, é isso? 25 reais ali, ó, pessoal. O macaquinho ali, beleza? Faz entrega em excursões. A partir de quantas peças? 10. 10 peças. Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Pessoal, a partir de 10 peças. A plus size, está quanto? 35. 35 também, né? Olha, galera, ó. Tem aqui a plus size, beleza? Vestidos plus size aí, ao preço de 35 reais a gente tem aqui pra você, beleza? Olha só aqui as variedades, então, aqui, ó, pra você, desse fornecedor que está aqui no iShop Toritama esperando você. É, o shortinho aqui está quanto? 25 reais. 25 conjunto, é isso? 25 reais aqui, pessoal. O conjunto aqui, ó, beleza? E a gente trazendo aqui, então, pra você, esse fornecedor que está aqui no iShop Toritama. Olha lá em cima aqui, ó, variedades ali. 25 reais ali, o macaquinho ali, beleza? Qualquer vestido aí, pessoal, é 35 reais. Que legal, hein? 35 reais aqui, esses vestidos. A gente tem pra você, ao preço de 35 reais, então, você já pede essa mercadoria. Deixa eu passar o contato deles aqui, então, pra você. Olha aí, o contato, 0819-9177-5160. 0819-9487-2954. Está aqui, então, esperando você no iShop Toritama, beleza? Está aqui, então. Olha só aí. E você confere aqui em nosso canal, Venda Soritama em Região, beleza? Abração pra você, sucesso sempre. Tamo junto aí, então. E você conferindo aqui, essas ótimas mercadorias. A gente trazendo aqui pra você vídeos todos os dias. Pessoal, vai lá em nosso Instagram, Venda Soritama em Região. E segue aí o nosso Instagram também. Porque lá tem os Instagram aí, da galera que está aqui em Toritama, em Santa Cruz, Caruaru. Você aí, confere aí o Instagram também dos fornecedores, beleza? Abração pra você, sucesso sempre. Tamo junto aí, então, em mais fornecedores aqui no canal Venda Soritama em Região.